Sou eu, minha amiga. Sou eu. Lembra de mim? Faz tanto tempo, né? Parece que foi ontem que a gente se conheceu. Parece que faz menos tempo ainda que eu te conquistei. Eu não quero rotular nossa relação, mas eu sei que você gosta mais de mim do que dos outros. Eu também prefiro você aos demais. E sei também que eu não fui o mesmo com você. É aquela transição que acontece nos noventa e tanto, sabe? Eu me perdi. Deixei de ser quem eu sempre fui. Me vi parado no tempo. Estive em más companhias. Não cuidei da minha saúde. Fiz escolhas erradas. Tratei mal quem sempre me tratou bem. Flertei com o fundo do poço. Mas mesmo nos dias mais sombrios, eu me lembrava de você. Me lembrava de você porque você faz parte de mim. De quem eu sou. Da minha história. Carrego você nas minhas memórias mais felizes. Quarta-feira é o seu dia. Você sabe. Mesmo que não seja dia de te encontrar. Mesmo que você esteja em outros braços. A promessa da sua conquista em outras bocas. Suas histórias escritas em outras cicatrizes. Suas batalhas cravadas em outras tatuagens. Seus segredos sendo revelados por iniciantes. Mesas de bar abarrotadas pelo continente olhando só pra você. Isso é poder, minha amiga. Os banhos de cerveja, de pinga, de tequila. Vinhos pra quem celebra com elegância. Pais e filhos se telefonaram só pra falar que sonharam com você. Mães e filhas também, óbvio. Eu vi tudo isso de longe nos últimos anos. Faz o quê? Cinco anos? Nossa, tudo isso. Sim, porque as últimas vezes eu nem conto. Não, eu não conto. Não adianta falar que era eu e era você. Eu aposto que nem você me reconheceu. Nem eu me reconheci. Nem quem me ama me reconheceu. Mas eu sinto que eu precisava passar por isso, sabia? Dizem que você conhece uma pessoa dando poder a ela. E eu acho que foi isso que aconteceu comigo, sabia? Depois que eu te conquistei, eu me senti dono do mundo. E caí numa de me achar bom pra cacete, soberano, essas bobagens. Nunca foi feito apenas das minhas conquistas. Eu sempre fui feito das pessoas que estão comigo. Da minha gente. E eles te amam tanto. Porra, eles te amam demais. Eles só falam de você. Contam os dias pra te ver. Se arrumam quando tem encontro nosso. Nem dormem na noite anterior. Viram um bando de crianças. Imaturos, apaixonados, sonhadores. Eu gosto de vê-los assim. E é só você que deixa eles desse jeito. Esse ano eu sinto que tem algo diferente, minha amiga. A casa tá ajeitada. O time tá bom. E a gente apanhou bastante, viu? Criamos uma casca. Calejados de dor. Como se pede a todos que ousam pedir sua companhia. Pode ser ilusão. Ilusão. Mas eu aprendi com os meus a ter fé. Sem fé, não somos nada. Não existimos. Somos 20 milhões sem rumo. E a gente cansou de andar sem direção. Presos a uma realidade que nunca foi nossa. Então, eu falo o seu nome. Eu grito o seu nome. Nos liberte desses últimos anos que não tem nada a ver com o nosso passado. E tomara com o nosso presente. Liberte a gente, minha amiga. É você. Sempre foi você. Libertadora. Libertadores. Eu quero te levar pra casa, minha amiga. Sou eu. Aqui é o São Paulo. Lembra de mim? Eu quero te levar pra casa, minha amiga. 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 Obrigado.